Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte do Jedi Fallen Order. Vamos para a parte 8, estamos em King Dathomir e vamos ver o que é que quer falar conosco. Eu sei que não. Eu não disse isso. Eu não me pedi a dizer nada. Está tudo bem, Sierra. Realmente. Estou seguro, Cal. Isso é tudo. Talhar porque é por este lado. Claro que não era assim. Portanto, deixa-me ver aqui. Não dá para puxar nada? Ah pois, eu posso saltar duas vezes. Eu esqueço. Olha ele ali a espreitar, olha. Oh! Medo. Ora bem, onde é que temos que ir? Temos muito caminho para ir. Primeiro se calhar vamos lixar este gajo. Por que é que ele está a pirar? Anda cá. Oh! Oh moço, tu não matas aquele bicho primeiro. Ah já foi. Die bitch. Atalho desbloqueado. As lentes de contacto toma para o cego. Mas eu fico mais bonito. Sem óculos. Que é o que interessa. Altos? Parece que o Zeffo estivesse aqui. Não apenas Cordova? Não. Estranho. Este lugar parece abandonado, mas... Oh boy! O que é que está acontecendo, cara? Você confia a Paz. Você confia a Paz. Se... Se... O que? Ok. Sua escolha. Sua escolha. Die! Die! Apareceu o outro trazo? Ou foi de mim? Ah, foi de mim. Vamos fazer isso. Anda. Tal... Outro. Não? Mais rápido que aquilo que eu pensei. Quem é aquele gajo ali? Ah, um vendedor. Eu sei que você conhece a irmã residente, irmã. Mas, ah... O que mais? Você está vivo. Quem é aquele gajo ali? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu vou explicar a sua sobreviva. Quem é você? Não, não tem ninguém a medo. É um viajante. Estudando a natureza... Estudando a natureza... Estudando as filósofias... Estudando as irmãs? governed as irmãs cuíras... Estudando muitas coisas. Mas, sim... Essa irmã de noite... Foi só uma criança... Quando a guerra veio de este mundo. 기자 tem que assistir a toda o seu casamento perichar... O que conhe resolution em term... Quem é esses ruins dessa irmã? À... Bem, antigo além de acreditação, a irmã Nightsister e o seu guerreiro Kyn, foram seduzidos por o poder que trabalha dentro dele. Preparam as ruas, ou sofrem a mesma coisa. Ah! Oh boy! Die, bitches! Oh, 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 oh! Ui! Mandam-me lá pra baixo outra vez, meu, não pode ser... Não acredito que tínhamos feito A primeira ideia, dá pra passar por ali Não? Ei, estava lá pertinho, moço, vambora Die Essa porta não vai abrir. O que? O que? Onde é que ele está tão grosso? Agora vamos por aqui, malabarismo. Não! O que é que ele está fazendo? Não! O que é que ele está fazendo? 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 Se sente muito melhor. O que é que ele está fazendo? Eu passei pela porta? Não é preciso saltar tanto Afinal... Como é que vai estar a meter? Esqueci-me que tinha este poder de abrandar as coisas Nunca mais me tinha lembrado disso Oh! What the fuck? Essa coisa parece um problema Você vai desistir de fazer isso Pegue o intruder Acredito com a arma Eu vou parar-te agora Paras ai com uma faca no estômago Vamos mover BD Vamos mover o era Oba da era Vocês viram o tamanho daquele bicharoco que apareceu ali? Que grande bicharoco Eu não sei porque achei que vou lutar contra aquilo Cheira-me Quero-me parecer Quero-me parecer Estamos a chegar Estamos a chegar Só a morte te espera aqui Não Não Antes de irmos para lá Só ver se tem aqui alguma coisa Tenho dois pontos Vamos ver o que é que podemos fazer com os dois pontos O que é isto? Espera mais tempo para atacar Após o escalo girar o seu sarro luxo Por permiso que ele realiza uma sequencia de ataques Com dano alto Pode ser Nice! E agora o escalo para via nacional a usar Me dá jeito Vamos lá baby O que é que foi? Oh! Parece o Darth Maul What the? Não Não Sério? Sério que vou ter que lutar contra isto? Ah! Poxa! 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 Oh! Necklash! O que é isso? Ei! Me deu um! Bora! Rua! 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 Ah não! Rua! 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 What the fuck? Que ganda biche arraken! Manda aí! Tata! Tata! Oh! Sim não! Uhu! Uhu! Tata! Opa! Dá-lhe! Tata! Pode-lhe tomar-lhe! Coraos! Tata! Opa! Ah! Costco! Tata! 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 Não pirou-se! O que? É o Daph Maol, meu! Isso não é um gajo da terra dele, moço! Ah! Ascenas que é preciso para trepar! Onde é que isto vai dar? Ui, moço! Onde é que isto vai dar? Isto está a subir muito! Não é que um gajo vai, moço! Boa! Boa! Vai aprender a subir isto outra vez! Não! O que? O que? Jesus! Gorgara! Não! O que? É isto, dá-lhe! Dá-lhe! O que é que está a acontecer, meu? O que é que está a acontecer, meu? Agarra-te a ele! Ah, ok! Tenho que ir nele! Tenho que ir nele! Ah, ok! Aqui vamos de novo! Oh, oh, oh! Que tome! What the fuck! Tu vais-te espetar aí no mais! Oh, 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 oh! Outra vez! Outra vez! Tenho que ir nele outra vez! Dá! Falhei! Tenho que ir no Gorgara! Estão me a meter no olho já! Ah! Dá-lhe o lightsaber, meu! Estas partes do jogo são brutais! O que é que vai acontecer? Vai-te espetar aí! Estes preparados, BD! Estes preparados, BD! Estes preparados! O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Estes preparados! Ok, confio em você! Ah! 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 O que é que aconteceu aqui? Você está bem? Sim. Estou ótimo. Eu gostaria de dizer o mesmo para esta criatura.